Toda essa falsa ciência do clima, ela tem levado a uma transferência de poder econômico do Ocidente para a China. Queremos Brasília nesse eixo? Queremos que esse eixo seja um eixo Pequim, Moscou, Teherã, Brasília? Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Coure. Fica o convite para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Além disso, conheça a plataforma Epoca TV Brasil e assine pelos links na descrição do vídeo. Muito em breve haverá novo conteúdo exclusivo para assinantes, sobre algo que queremos discutir há muito tempo. Aquilo que seu médico quer lhe dizer, mas não pode por pressão, censura ou burocracia. O Irã, um Estado que financia e apoia atividades de grupos terroristas no mundo, inclusive nas fronteiras do Brasil, aportou navios militares no Rio de Janeiro recentemente. A medida levou a ameaças de sanções por parlamentares americanos e a uma condenação de Israel. Entre outros incidentes vistos nas relações exteriores do Brasil, o novo governo se recusou a condenar a ditadura do esquerdista Daniel Ortega na Nicarágua, na ONU. O regime de Ortega, que tem perseguido profissionais de imprensa, cristãos e outros, é apoiador e simpatizante de longa data de Lula e vice-versa. Para entender mais a respeito, o jornalista Marco Xotlis da NTD conversou com Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ernesto colabora com o grupo Epoch, do qual a NTD faz parte, publicando colunas mensais no jornal Epoch Times, outro de nossos veículos. Na entrevista, ele comentou seu novo artigo lá, chamado Anticientífica, a Ciência Globalista. Vamos conferir. Ernesto, muito obrigado por conversar conosco novamente no programa. Muito bom estar aqui, como sempre, com você, Marcos, com todo mundo do programa aqui. Recentemente, houve o caso de dois navios iranianos aportando no Rio de Janeiro, uma coisa que já estava até agendada para acontecer antes, mas foi adiada aparentemente em função do encontro do presidente Lula da Silva com o presidente americano Joe Biden. Agora, os navios de fato aportaram, com represálias tanto de Israel quanto de parlamentares americanos, né? O senador Ted Cruz pediu sanções. O Irã é um dos quatro estados considerados patrocinadores de terrorismo no mundo pelo State Department americano. Por outro lado, Celso Amorim, outros diplomatas de carreira, se manifestaram dizendo que era uma questão de soberania. Que balanço você faz do ocorrido e do que parece uma aproximação ao Irã, considerado um páreo internacional e um Estado que sustenta terrorismo? Perfeito, Marcos. Isso é muito preocupante para todos os brasileiros, porque, em primeiro lugar, nós estamos falando, justamente como você mencionou, de um país extremamente complicado, de um país que desempenha um papel de desestabilização, de apoio ao terrorismo, tanto na sua região, e os países árabes são talvez os mais preocupados com isso, naquela região, além de Israel, obviamente, que é um alvo desse processo iraniano, mas também na América Latina. O Irã, através de seus laços com a Venezuela, a Venezuela, sobretudo, agora expandindo para outros países que estão dominados pelo Foro de São Paulo, é um ator de desestabilização, um ator que tem um projeto bem diferente daquele que é o projeto de desenvolvimento pacífico, democrático, que eu acho que os brasileiros querem. Então, o que uma parceria com o Irã tem para nos oferecer nessa área de segurança e defesa? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, a questão de soberania, claro, cada país faz o que quer, mas o povo brasileiro é que é soberano, já que nós estamos, teoricamente, numa democracia. Então, o povo brasileiro precisa saber o que está por trás dessa aproximação com o Irã e desse gesto tão significativo, porque os navios não foram recebidos só para reabastecer. Houve, parece, uma celebração a bordo das relações Brasil-Irã. Foi passar um sinal de que agora o Irã e o Brasil estão muito próximos. E isso não é apenas, eu acho, sinal de uma aproximação com o Irã. É sinal de uma aproximação com todo um bloco totalitário, que basicamente é o eixo Pequim-Moscou-Teerã, com um capítulo latino-americano muito forte em Caracas, Havana. Então, queremos Brasília nesse eixo? Queremos que esse eixo seja um eixo Pequim-Moscou-Teerã-Brasília? O povo brasileiro precisa saber. Quando eu fui ministro das Relações Exteriores, eu colocava claramente quais eram as nossas prioridades, qual era a lógica da nossa política externa, que era colocar o Brasil firmemente dentro do bloco democrático da civilização ocidental a qual nós pertencemos, trabalhando pelos valores que a grande maioria do povo brasileiro quer. Então, agora, a gente precisa saber qual é a linha de política externa. É colocar o Brasil nesse bloco totalitário? É colocar o Brasil nesse bloco que apoia terrorismo? Nesse bloco que tem a ver com crime organizado? Eu acho que, infelizmente, parece ser. Mas nós precisaríamos ter, então, já que o povo brasileiro é soberano dentro do seu país, precisaríamos ter informação sobre o que estão fazendo com essa nossa soberania. Porque a soberania não pertence nem a Lula, nem a Celso Amorim, nem a ninguém. A soberania pertence ao povo brasileiro. Então, o que está sendo feito com essa soberania? Eu acho que esse é o problema. Brevemente, eu acho que é válido perguntar. Na sexta-feira passada, no dia 3, o Conselho de Direitos Humanos da ONU condenou o regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, por violações de direitos humanos em uma declaração conjunta. Naquela ocasião, o Brasil não se manifestou e não assinou a declaração. No seu entender, isso também indica alinhamento ao autoritarismo? Certamente, Marcos, certamente. Nicarágua, Venezuela também, claro. Mas a Nicarágua é muito simbólica do que acontece com um país que é acolhido, digamos, nesse plano dos estados totalitários. Ele ganha todo um apoio por parte de regimes fechados, de regimes que têm a ver com terrorismo, narcotráfico, e ele tende a ser condenado pelos países democráticos. Então, a sinalização é muito clara. A sinalização é de que nós, Brasil... Brasil, nós não, é, eles, as pessoas que hoje estão achando que comandam o Brasil, estão se aproximando e se identificam com esse tipo de regime, com esse tipo de proposta, digamos, do Ortega de criar uma ditadura completamente fechada, mas apoiada por, como já é o caso, por regimes como China, Rússia, etc. Bom, além de ter pontuado críticas ao regime do Partido Comunista Chinês e a outros regimes autoritários, o próprio regime iraniano, eu gostaria de trazer esse próximo assunto porque a gente teve a honra de publicar mais uma coluna sua no site do Epoch Times, nossa mídia irmã, há poucos dias, e você endereçou uma questão de outra vertente de autoritarismo que se manifesta mais através de uma via ocidental pelo Fórum Econômico Mundial e de outras formas, comumente rotulada Globalismo. Eu gostaria de pedir, na sequência, para que você abordasse seu texto recente e o argumento que você faz ali sobre ciência e sobre o estabelecimento científico ter sido instrumentalizado. Então, você argumenta por um viés globalista e que implicações isso traria? Ótimo, Marcos. Isso é um tema muito importante. A gente tem que começar a ver a relação entre diferentes fenômenos que parecem dissociados. Mas, então, todo o tratamento da pandemia, por exemplo, ele é baseado numa certa concepção de ciência, segundo a qual a ciência é aquilo que aparece nos jornais da grande mídia, é aquilo que determinados governantes dizem que é ciência, e não aquilo que os cientistas realmente deveriam fazer, que é debater os fatos e encontrar a explicação dos fatos. Por outro lado, você tem o clima. Você tem todos os fenômenos climáticos que podem ser estudados de diferentes maneiras, mas que, a partir dos anos 90, sobretudo, passaram a ser canalizados para toda uma série de políticas de controle econômico com base na ideia de que você precisa reduzir as emissões de CO2, e, portanto, você precisa mudar a matriz energética mundial. Enquanto que, no caso da pandemia, toda a, digamos, essa concentração da ciência em apenas alguns cientistas que têm acesso aos mecanismos de poder e aos mecanismos da mídia levou a todo o controle social que a gente está vendo no mundo, controle do que as pessoas, de onde podem ir, da sua movimentação, etc. Então, só com esses dois exemplos, a gente vê que existe uma utilização daquilo que é chamado de ciência para criar determinados instrumentos de poder. No artigo, eu abordo também a questão de gênero, como está sendo impedido qualquer estudo sobre as consequências negativas de toda a questão de cirurgia de troca de gênero, tratamentos de gênero, que, na verdade, estão destruindo vidas de pessoas, destruindo famílias, destruindo sonhos de vida de muitas pessoas, e, no fundo, tornando pessoas mais dependentes do Estado, criando divisões na sociedade, que também acabam alimentando uma determinada política de poder. Então, isso tudo, a gente começa a ver um padrão nisso tudo. Em todos os casos, você tem a ciência sendo usada, uma apresentação da ciência sendo usada para destruir mecanismos democráticos e criar mecanismos de controle. Então, vê o clima, por exemplo. A transição energética, o que isso está significando? O fim do transporte individual, por exemplo, que é algo fundamental numa democracia. Daqui a pouco, as pessoas vão ter que apresentar um passaporte para poderem pegar um ônibus para ir para outro bairro da cidade. A gente tem uma proposta no Reino Unido de que você vai ter que viver num círculo de 15 minutos em volta da sua casa para não gastar muito combustível. E, quando tiver que fazer uma viagem de 30 minutos, um pouco mais longe, vai ter que justificar por que precisa fazer esse tipo de viagem. Você está criando uma sociedade totalitária, uma sociedade de controle com base numa desculpa de clima, por exemplo. E isso tudo não é apenas uma questão de poder para burocracias e megabilionários também ocidentais, também para os regimes totalitários, porque toda essa falsa ciência do clima tem levado a uma transferência de poder econômico do Ocidente para a China. Existe uma desindustrialização do Ocidente e uma enorme transferência de investimentos de poder econômico para a China. Por quê? Porque em todos os acordos do clima, a China continua podendo aumentar as suas emissões de CO2 até o ano 2030, pelo menos. Isso representa, óbvio, um enorme benefício para a China. Bom, pandemia, não preciso dizer. Existe toda uma recessão econômica brutal, artificialmente criada no Ocidente, que aumentou ainda mais essa disparidade em termos de desempenho econômico. Então, a gente precisa se perguntar. Isso aflora no artigo. Isso é algo que precisa ser muito mais aprofundado. Mas quem se beneficia da ciência do clima, entre aspas? Quem se beneficia da ciência, entre aspas, da pandemia? Megabilionários, governos associados a políticas de controle social, China e assim por diante. Ou seja, todo um conglomerado de interesses que não tem nada a ver com democracia, que não tem nada a ver com liberdade. Então, a ciência, que deveria ser, vinha sendo um instrumento para as pessoas terem mais liberdade, mais liberdade de comunicação, mais liberdade de transporte, mais liberdade de alimentação, por exemplo, agora a ciência está sendo usada para o contrário, para que as pessoas tenham menos alimentos, menos transporte, menos liberdade, e assim por diante. Ernesto, muito obrigado por nos atender novamente, um prazer te receber de novo, e convido o público a conferir também seu novo artigo. Muito obrigado, Marcos, sempre um prazer estar com vocês aqui. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Aqui trabalhamos por jornalismo independente, pautados pelos valores de verdade e tradição. O seu apoio é o que nos permite seguir com nossa missão no Brasil. Inscreva-se no canal, ou ainda, assine nossa plataforma Epoch TV Brasil, e acesse conteúdos exclusivos pelos links abaixo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!